Aumentando o seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como acertar a hora do painel de seu veículo, então vamos lá, primeiro passo, liga o contato, perfeito, agora vamos aqui, seguramos aqui até o display começar a piscar, só segurar aqui, aí é só soltar quando piscar o display e segurar de novo, até piscar o display da hora, agora só dando um toquinho aqui, iremos colocar 14 horas, então vou dar um toquinho aqui, então não adianta segurar que ele não vai, tem que dar um toquinho até 14 horas, aí é só soltar e esperar o display dos minutos e vamos colocar aqui os minutos, então nós vamos chegar lá em 57, perfeito, vamos chegar em 57 minutos, 40, 53, 4, 5, 6, 7, aí é só soltar, aí já cravou, nós temos agora então 14 horas e 57 minutos, perfeito, qualquer dúvida, deixe comentário no canal, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like para dar aquela força e obrigado!